É um dia estranho, histórico, mas estranho para o jornalista esportivo, porque ontem, no minuto 25 da partida entre Flamengo e Bolívar, a Rádio Tupi, que transmitia e onde trabalhava o Apolinho, informou do falecimento dele, um nome genial da história do Rádio Carioca, aqui estão alguns dos bordões que ele criou e eternizou, acho que muita gente repete e nem sabe que foi ele que criou, mais feliz que pinto no lixo, a expressão chocolate no futebol, criada por ele nos anos 80, briga de cachorro grande, cuspindo marimbundo, Geraldinos e arquibaldos, um jornalista que fez, nunca escondeu sua paixão pelo Flamengo, ou seja, ele, como tantos outros gigantes, sempre se declararam torcedores de clube, mas no caso do Apolinho, ele deixa o legado de que é possível fazer um jornalismo clubista, apaixonado por um clube e ser respeitado pelos rivais, sem destilar ódio, você pode ter a sua paixão, declarar a sua paixão e ser respeitado pelos rivais, eu acho que é um dos grandes legados de um radialista absolutamente genial. Ele foi nosso debatedor, levei ele para a redação em 2016, mas o grande veículo do Apolinho é o rádio, e o rádio é um veículo muito local e ele está eternizado nas transmissões do rádio carioca, pela Tupi, pela Rádio Globo, para todo torcedor carioca que pôde ouvir a genialidade desse cara tão alto astral que foi o Apolinho. O Silvio, como escreveu Everaldo Marques, hoje nas redes sociais, ele está na santíssima trindade da locução esportiva do Brasil. Galvão Bueno, Luciano Duvalli, Silvio Luiz. De um jeito bem peculiar, vou falar um caso pessoal, mas eu acho que muita gente pode se identificar com isso, eu comecei a curtir transmissão esportiva, não o futebol, porque o futebol a gente curte pelos nossos times, mas comecei a curtir transmissão esportiva pelos bordões do Silvio, eu era criança nos anos 80 e quando eu tinha jogo narrado por ele, eu assistia qualquer jogo, de qualquer time, porque o que me interessava era a locução dele. Eu não tenho voz, nem o talento dele para falar da maneira como ele eternizou, olho no lance, pelas barbas do profeta, foi, 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 foi ele, no pau! Pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta, ou nas peladas que a gente joga por aí, quando alguém grosso chuta lá na lua a bola e a gente fala, né, bandeirantes do canal do esporte. O Silvio não trabalhou nessa casa, né? Ele foi eterno trabalhando em outras emissoras, como a Record, aliás, o Silvio tem uma, aí a bandeirantes, o Silvio tem uma história muito peculiar, porque ele foi ator, foi árbitro, foi repórter, virou locutor, um cara multifacetário e brilhante, 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 brilhante. E o Antero Greco, que nessa madrugada nos deixou, está aqui, nosso colega de ESPN Brasil, também está de São Paulo. Eu acho que, eu queria falar uma coisa do Antero, assim, específico, que é a seguinte, o Antero deixou uma legião de fãs. Tem quem não gosta do trabalho dele, normal, mas não tem uma pessoa, uma, que deixe de falar do caráter, da generosidade, do alto astral e da maneira como o Antero sempre tratou todo mundo. Até que ele não conhecia quem não era muito íntimo, ele sempre tinha uma palavra amiga da... Eu queria dedicar o programa em homenagem, peço desculpas, aos três amigos que nos deixaram de ontem para hoje. Ana Thais Matos, desculpa aí, foi mal, sou chorão. Bem-vindo à seleção. São lágrimas justas, ô Rizek, porque, boa tarde aos amigos, pessoal que está em casa. Quando o Pelé morreu, a gente falava que tudo que os jogadores tentaram fazer ou fazem hoje, o Pelé já tinha feito. E eu acho que a gente, a nossa geração de jornalistas, né, tudo que a gente vive hoje, esses caras já viveram. E eles já fizeram e eles anteciparam em muitos anos o que a gente vive hoje. Cada um da sua forma, cada um com a sua maneira de lidar com a profissão, que eu acho que é o mais difícil, né? A gente está vendo uma mudança muito significativa do jornalismo esportivo, do jornalismo que a gente se inspirou para chegar até aqui. Então, eu acho que isso é o que mais me marca em relação a esses três. Eu acho que cada um de nós tem alguma história referente a um desses três personagens ou aos três personagens. O Silvio, nos últimos anos, começou a me mandar muitas mensagens, assim, em rede social, conversando, falando sobre o dia a dia, sobre o trabalho. O Apolinho, quando eu entrei na Rádio Globo, ele ligou na Rádio Globo em São Paulo e falou assim, menina, você fala muito rápido, mas você tem muito vocabulário, use ele a seu favor. Então, eu acho que todos eles, de alguma forma, nos marcam, marcam a nossa geração, nos inspiram e nos inspiram também como pessoas, né? Eu gosto muito de falar isso, principalmente em lembrar do Antero, porque o Antero, ele a gente se projetou nesses caras. Foi olhando esses caras que a gente chegou até aqui, né? O comportamento, a dinâmica, a forma de trabalhar. Então, acho que hoje é um dia muito triste para o jornalismo esportivo, é um dia de reflexão também do que esses caras deixaram para a gente aqui, o que a gente pode aprender, o que pôde aprender desses caras para a gente seguir em frente. Voltou a falar uma coisa do Antero, eu sei que a gargalhada dele e do amigão, né, na bancada do Sport Center, da SPN, se tornou a grande marca dessa dupla, né? Mas o Antero, eu acho que ele deixa um legado importante, que você pode ser bem-humorado, você pode ser engraçado, sem jamais perder a noção do nosso ofício, que é ser crítico, né? Ser jornalista é ser crítico por natureza. E você pode exercer a crítica com um bom humor, sem perder a leveza, é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho esse talento, mas o Antero tinha. Então, ele conseguia divertir e ser crítico, as coisas não são excludentes e eu acho que é uma das marcas que o Antero deixa também. Pedro Moreno, boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Rizek, Aninha, Lozete, todo mundo que acompanha a gente nesse seleção, difícil, mas que a gente vai, de alguma forma, tentar fazer de maneira leve, que foi a grande marca em comum desses três grandes ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Assim, com relação ao Apolinho, ontem eu estava assistindo o jogo do Flamengo e aí, quando saiu a notícia, minha mãe me mandou uma mensagem. Você estava vendo a TV Globo? Não, não, eu estava em casa assistindo o jogo, minha mãe me mandou uma mensagem falando Filho, viu que o Apolinho morreu? Eu falei, é, mãe, acabaram de dar a notícia. Ela falou assim, nossa, a minha maior lembrança dele era eu, na época de criança, no quintal da sua avó, aos domingos, a gente sentava para ouvir os jogos no rádio com ele participando da transmissão. E esse cara também marca a minha geração porque no início dos anos 90, na verdade, ao longo de todos os anos 90, as transmissões de futebol não era como é hoje, pay-per-view, a facilidade que você tem para assistir todos os jogos. Então, normalmente, era um jogo que era transmitido na TV aberta e os outros jogos, para você saber o que estava acontecendo, você tinha que ouvir, obviamente, através do rádio e ele é, obviamente, uma voz muito marcante. O Silvio Luiz marca a minha geração, acho que muito ali nos anos 90, aquela época, a minha memória afetiva com ele é muito ligada às transmissões do Campeonato Italiano. Eu sou um apaixonado pelo Campeonato Italiano até hoje e muito disso pelas contribuições das narrações dele. E o Antero Greco, assim, a minha geração de jornalistas era quase que obrigatório a gente sentar para assistir o Sport Center com ele, o amigão, no final do dia. E aí vai muito de um encontro disso que você falou agora. Além de serem leves, muito bem-humorados, era sempre muito bem informado, sempre muito opinativo, sempre muito crítico, em termos de análise também, era sempre muito, agregava sempre demais. Então, assim, são três perdas inestimáveis, mas é isso, acho que o mais importante que fica é o legado que os três deixaram. O Antero vai embora muito jovem, né, aos 67 anos. lutava contra um tumor no cérebro, fez cirurgias e o que eu queria destacar dos três também é que, mesmo já doente nessa reta final da vida deles, os três, até o último dia que puderam, ativos e exercendo a paixão da vida deles, né. Então, assim, o Silvio narrou o Campeonato Paulista esse ano, no Portal R7, na Record, o Antero manteve a sua atividade até onde pude, né, e o Apolinho também. Ontem, inclusive, gozado, saí aqui da TV e fui ouvindo a Rádio Tupi, onde trabalhava, e teve o show do Apolinho, apresentado pelo Heraldo Leite, e me chamou a atenção, se o Apolinho não está apresentando, né, eu sabia que ele estava doente. Mas até o último momento, enquanto puderam, eles exerceram o que foi uma das grandes paixões da vida deles, né. Tudo bom, Lousete? Bem-vindo à seleção. Bem, Rizek, prazer estar com você, Aninha, Pedro. Eu acho que é maravilhoso você poder viver e construir coisas para inspirar pessoas, para fazer com que pessoas sejam impactadas pela sua existência. Porque a morte é comum a todos, né. Acho que a grande diferença é o que você constrói e o que as pessoas, ou como as pessoas vão reagir à sua ausência, à sua falta, né. E a gente está falando de três jornalistas, comunicadores, que construíram, que impactaram a vida de muita gente, que inspiraram muita gente. A leveza é, de fato, acho que o ponto mais comum entre personalidades bem diferentes, bem marcantes, bem peculiares, pontos de vista diferentes, pontos de vista diferentes. Mas a forma como eles trabalhavam com leveza, eu me diverti muito com os três. Até mais com o Silvio e com o Antero, porque eu sou de São Paulo. O Apolinho, eu conheci o Apolinho técnico do Flamengo. Eu falei, que loucura é essa, gente. E aquilo me era fascinado por quando colocou uma televisão ali no banco para ele poder ver o jogo como ele via no seu ofício, no seu trabalho. E dali em diante, eu me interessei tanto pela figura que eu fui descobrir como o alcance dele era muito maior. E acho que sempre foi sobre o produto que eles estavam oferecendo, sobre o trabalho, nunca sobre eles mesmos. Eles nunca divertiram as pessoas para serem engraçadinhos, para viralizar, para rodar e circular em rede social, que nem existia no tempo que os três ascenderam e se tornaram ícones da profissão. É porque a forma como eles tratavam o produto, e a gente acabou enxergando aquilo da forma sob a ótica que eles talvez enxergassem a vida, o mundo, o futebol, o jogo, o esporte, a profissão. E é muito, muito marcante mesmo. Acho que o respeito que a gente tem por eles é o reflexo do respeito que eles sempre tiveram pela profissão. Eles nunca se colocaram acima da profissão. Nem a mais personalista das narrações, que eu acho que é a do Silvio Luiz, nunca vi alguém narrar de forma tão personalista quanto ele, com tantos bordões, abrindo mão de gritar gol, um narrador que não gritava gol na hora do gol e mesmo assim emocionava. Mesmo isso não era sobre ele, era sobre o que ele estava contando. Quando era da seleção brasileira, ele narrava, né? É mais um gol brasileiro! Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Olha, exatamente. Quando era gol da seleção, sim. E nos outros gols ele tinha essa sagacidade de olho no lance. Foi, 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 foi. Foi ele! Não tinha gol na narração dele. E mesmo assim, ele era brilhante. E não era sobre ele. Era sobre a história que ele estava contando. Era sobre como o Antero contava as histórias que ele queria. Era sobre como o Apolinho contava as histórias que ele queria. Então, eu só posso agradecê-los por tanta colaboração, por tanto respeito com a profissão que a gente escolheu. Acho que assim, o narrador, muito mais do que o comentarista, função que eu exerci também de jogo, o Losete exerce, todos vocês o exercem hoje. O narrador, ele tem esse peso de ser o cara que está contando a história de um jogo para vocês. E é muito difícil. Não sei se vocês têm essa noção, mas depois que eu comecei a comentar, eu já achava difícil. Depois que eu sentei do lado ali do narrador, eu falei, como vocês conseguem? Você pode ser um cara extremamente técnico, se limitar a descrever o jogo. O Silvio, agora repórter de rádio, entrevistando o Gilmar do Santos Neves, ex-goleiro do Corinthians do Santos, da seleção brasileira. Olha só como era o equipamento na época em que o Silvio foi repórter de rádio. Com a equipe da TV Record. Então, você pode adotar uma linha absolutamente técnica, descrever os lances. Ele com o Pelé. Ou você pode ir por um outro caminho. Você pode ir pelo caminho da emoção, que eu acho, espero não estar ofendendo ninguém, mas eu acho que é o caminho que o Galvão foi um mestre. O Galvão mexia muito com o imaginário, com a emoção. E o Silvio, ele tinha essa coisa de tornar a transmissão um negócio muito divertido, engraçado. Pelo menos é assim que eu via o Silvio. E aí ele está com o Galvão e o Arnaldo. Era muito divertido, muito leve, muito engraçado ver jogo com ele. O jogo podia estar uma porcaria. Mas você não mudava de canal, porque a narração dele era uma atração. Tocava o telefone, era a Hebe. Lembra disso? Vira e mexe, tocava o telefone. Não era ninguém, na verdade. E peraí que a Hebe está ligando, ele atendia. Era uma coisa... Era um showman. Transformando aquilo. Mas nunca deixando de contar aquela história. Sim, do jeito dele. Exatamente. Do jeito dele. Mas uma marca, assim, por isso que eu me viciei em transmissão, porque eu curtia ver. Eu acho que eu falo em nome, não quero fazer um obituário, é que eu acho que eu falo em nome de muita gente que foi fã do Silvio, que é fã do Silvio. Então, assim, eu queria ver qualquer jogo narrado por ele. Foi assim que eu me apaixonei. A minha família era preocupada, assim, parecia um vício. Houve uma preocupação real da minha família, porque tinha jogo e eu não saía de casa. Aquele fim de semana eu queria ver o Silvio Luiz narrar, quando ele transmitia um jogo e o vício virou profissão. Então, um pedacinho do Silvio vai sempre morar aqui em mim. E aí Aquele fim de semana eu queria ver o Silvio Luiz.